Fala-te em ir embora, podes ir agora mesmo, podes ir porque eu não fico por aí chorando a iês. Já tantas vezes disseste ou te deixar vou partir, pois vai então que eu garanto dizer-te adeus a sorrir. Se queres ir embora, vai, de mim não há que ter pena, a minha alma serena, diste adeus sem amargura. Se queres ir embora, vai, agora neste momento, não me ouvirás um lamento, nem vou à tua procura. Se queres ir embora, não penses que o mundo acaba, para mim, por ires embora, não me deves perder mais tempo, aproveita, vai agora. Mas quando saís a porta, faz uma luz de calçada, e não passes mais por ela, que a porta estará fechada. Se queres ir embora, vai, de mim não há que ter pena, a minha alma serena, diste adeus sem amargura. Se queres ir embora, vai, agora neste momento, não me ouvirás um lamento, nem vou à tua procura. Se queres ir embora, vai, agora neste momento, não me ouvirás um lamento, nem vou à tua procura. Se queres ir embora, vou à tua procura.